Pois é, Magrão, a gente, né, a gente, nós, o PT, nós queremos governar Cascavel, a gente tem condições para isso, a gente está preparado para isso e, particularmente, na figura aqui da pré-candidatura prefeita, nós sabemos o que a gente precisa ampliar. Cascavel é uma cidade linda, grandiosa, rica, com um povo muito solícito, solidário, trabalhador, empreendedor, a gente tem uma cidade admirável, né? Acontece que a gente está olhando para uma realidade que se impôs no último governo, em alguns espaços da cidade de Cascavel, e que pelo marketing parece que está tudo resolvido, né? Então, um prefeito muito competente na forma como ele comunica as coisas, né, é como ele angaria para si o que é coletivo também, fez avanços importantes, muitos deles, inclusive nos últimos anos, com o financiamento do governo Lula, que ele segue inaugurando obras financiado pelo governo federal e não se refere ao governo federal, né, tem essa coisa anti-esquerda, porque agora é bolsonarista de carteirinha, né, todo o grupo aí que se apresenta, né, para suceder esse projeto. E por que a gente precisa governar Cascavel? A gente precisa disputar essa cidade onde ela não é linda e rica. onde ela não flui de forma muito tranquila, porque é uma cidade que hoje tem 120 mil pessoas no cadastro único. É uma cidade muito pobre. Ela é muito rica, mas ela também é muito pobre. E a cidade foi sendo convencida, né, de que as questões estavam todas resolvidas e que a gente podia, pode seguir e continuar, e continuar significa continuar buscando os títulos de segunda melhor cidade do Brasil e melhor não sei o que, melhor não sei o que, quando a gente tem problemas graves que poderiam ter sido enfrentados e não foram, sobretudo nas periferias, né, Cascavel tem uma cidade enorme, com muitos bairros, com bairros distantes do centro, que precisam se tornar espaços autossuficientes em equipamentos sociais e em condições de emprego, de trânsito, de transporte, de lazer, de cultura, né, a gente precisa investir na vida das pessoas lá onde elas moram. E há muito por fazer com relação a isso, né, nós não temos política de cultura nessa cidade, que é um caminho formador das pessoas, né. A gente tem uma população hoje que fica, eu tenho pessoas muito próximas que levam duas horas para chegar em casa, a gente não está em São Paulo, capital, a gente está numa cidade em que a gente devia ter um fluxo muito melhor, o transporte público hoje eu acho que é um dos grandes problemas da cidade. A gente ainda tem gente sem saneamento básico, a gente tem uma saúde pública precária, apesar de sermos um grande centro de saúde, né, a gente tem uma, na minha opinião, uma questão de gestão, não é de equipamento social, é uma questão de gestão, em que essa lógica doida que todo mundo vai para a UPA, fica 10 horas lá, e a unidade básica, de alguma forma, deixando de fazer parte da sua tarefa, por conta da própria gestão, né, uma secundarização daquele que entrega o serviço público, né, que é o servidor. Então, os servidores estão adoecidos, falta servidor em todos os espaços, são tratados de forma muito assediosa, e aí todo mundo, então, o que a gente vê nessa cidade, né? Os problemas que a cidade tem, a culpabilização cai sobre os servidores, então, parece que o problema da educação são professores e agentes, o problema da saúde são enfermeiros e técnicos, o problema do transporte são motoristas, e a gente não investiu em ampliar políticas que modernizassem mais a cidade, e no caminho da modernização que dessem mais acesso, né? Uma cidade que se diz o que se diz sobre si, não poderia ter 120 mil pessoas hoje, dependendo de políticas sociais, e as pessoas que dependem de políticas sociais, o poder público, o governo, tem dívidas com ela, né? Eu não vejo, por exemplo, um caminho de ampliação efetiva de emprego, pensando na vinculação com políticas públicas, de emprego para juventude, por exemplo, e pensar que essa juventude não deveria atravessar a cidade para ter um emprego, um estágio, né, que mal paga o próprio ônibus. Nós temos que pensar a quantidade de famílias, 83% dessas famílias do cadastro único são comandadas por mulheres, a maioria delas solo, mulheres sozinhas, que são as chefes da sua família, e que precisam cuidar dos seus filhos, e precisam trabalhar, e precisam gerenciar a vida cotidiana. Muitas vezes, algumas delas ficam com os filhos de outras, para que as outras possam trabalhar, algumas delas deixam os filhos com as mães, então a gente tem uma herança feminina de sobrepeso, de sobretrabalho, de responsabilidade ampliada, e que estão relativamente abandonadas pelo poder público. Esse número explodiu no trágico governo da extrema-direita, né? A gente tinha, em termos de torno de 6 mil famílias, passamos para 28 mil famílias, no empobrecimento massivo que foi o período governado pela extrema-direita, e esse povo mau, né? Um povo que tem... Que não consegue diferenciar o que é dignidade do que é a sua paixão aí por bandeiras as mais loucas, né? Como a gente tem visto, infelizmente, nas últimas sessões da Câmara, com pautas de PL pro estupro, diminuição da maioridade penal, antivacina, quer dizer, né? Cascavel merece muito mais que isso, né? Cascavel merece muito mais do que ter na sua perspectiva um governo do PL, que é o obscurantismo. E onde que a gente vê o que Cascavel precisa? É no bairro, é na família dessa mulher, que vê como tacar a comida, que não tem programas específicos de aquisição de alimentos, que não tem programas específicos de acolhimento dos seus filhos, que podem fazer um contraturno, quando não estão na escola, poderiam estar em atividades de arte, né? Em atividades culturais, em espaços públicos de atendimento à juventude, né? À infância, e que poderiam efetivamente dar imediatamente retornos importantes para essa cidade, né? E acho que pensar nessas pessoas é o papel primeiro do governo, é o primeiro papel do governo, né? O governo municipal escolheu investir em obras, e temos equipamentos importantes na cidade, mas não adianta seguir inaugurando o CEMEI se não tem ninguém para estar na sala de aula, né? Ou se a professora ou o professor estão com volume de estudantes, além do que a própria estrutura de material, né? De alimentação, desse próprio apoio do entorno que a gente sabe que é educação, que perto da sua casa não tem um atendimento de urgência, porque ela tem que escolher três pontos dessa cidade se precisa de alguma emergência, que são as UPAs. Então, essas famílias merecem que a prefeitura de Cascavel se debruce sobre elas, se debruce pensando formulação de políticas. E, além de tudo, né? Além de entender efetivamente que é aí que a gente governa, né? E aprendendo com os governos do PT, com os governos que tiraram as pessoas da miséria, erradicaram a fome, ampliaram o acesso à educação, ampliaram o acesso ao emprego, aprendendo com essa trajetória do PT, a gente vê que Cascavel agora precisa disso, né? Precisa de políticas públicas que partam das necessidades das pessoas dos bairros e que organize o seu orçamento a partir dessas necessidades, ainda que setores que historicamente são mais favorecidos possam sim esperar, já que tem efetivamente mais condições. E uma cidade bem cuidada do bairro para o centro é uma cidade menos violenta, é uma cidade com mais recursos, né? Uma cidade com mais condições efetivamente de dar um passo para além de obras, né? Que bom que as obras estão prontas, né? Que bom que o PAC está aí para garantir efetivação de importantes obras. Mas...